O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Um grande engano, disseminado até mesmo entre cristãos, é que a salvação possa ser obtida pela imitação de Cristo. Evidentemente, o cristão que já teve os seus pecados perdoados pela fé em Jesus, graças a sua morte na cruz, tem nele o exemplo, tem em Jesus o exemplo de um homem perfeito, e deve sim imitá-lo. Mas isso é depois de ter nascido de novo e ter a certeza da sua salvação. Em sua carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo escreve para que sejam imitadores de Deus como filhos amados. E segue falando das virtudes que devem acompanhar a vida cristã. Em 1 Coríntios 11, ele exorta os cristãos, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo os convida a seguirem seu próprio exemplo, portanto, é salutar, imitarmos aqueles que andam na fé em Jesus. Mas isso é um complemento à vida cristã, e não o meio pelo qual você recebe a salvação, a qual só pode ser obtida pela fé em Cristo. Se você tentar imitar Jesus para obter a salvação, terá de começar sendo sem pecado, porque Jesus veio ao mundo sem pecado. O problema é que eu e você viemos ao mundo com uma natureza arruinada que nos fez pecadores desde a concepção. É impossível que pela imitação você se torne puro e sem pecado. Por mais que um cão imite um gato, o máximo que ele vai conseguir fazer é latir com um miau, mas ele continuará sendo um cão em sua essência e em sua natureza. Compare os julgamentos de Jesus aqui e de Paulo no capítulo 23 de Atos. Aqui Jesus é esbofeteado por um dos guardas do sumo sacerdote que diz Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? E a isso Jesus responde A resposta de Jesus é perfeita e desmonta todos os argumentos de seus juízes. Paulo, numa situação semelhante, porém guiado pela própria carne e não pelo espírito, responde assim Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. E aí ele recebe o troco Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Ao que ele é obrigado imediatamente a se retratar, dizendo Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito Não fale mal de uma autoridade de seu povo. Jesus, Deus e homem perfeito, jamais precisou se retratar. Porque em momento algum ele foi movido por outra natureza que não fosse a sua natureza divina e perfeita. Paulo, mesmo nascido de novo e possuidor da nova natureza e do Espírito Santo habitando em si, foi obrigado a pedir desculpas por ter deixado a sua carne tomar o controle da situação. Assim somos nós em nossas atitudes e palavras quando comparados com o Senhor Jesus, o homem perfeito. Nos próximos três minutos Jesus é enviado a Pilatos para ser julgado pelo poder civil. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br